Aniversário com direito a bolo e parabéns. Parabéns pra você, nesta data querida. Infelizmente, neste caso, a comemoração não é festiva. Líderes comunitários e moradores de aldeias altas protestam contra a demora na conclusão da obra de uma creche. Veio pra construção dessa escola, sete anos atrás, um milhão e duzentos mil reais, mais de um milhão e duzentos mil reais. E essa obra continua num estado de reboco ainda. Acabou de ser rebocada, enquanto botaram o teto recentemente. E o piso, não tem piso ainda, não tem piso. Representantes de entidades sindicais também participaram do protesto. Aldeias Altas, há mais de doze anos, não é construída uma escola. Estamos aqui, próximo aqui, é um anexo, uma antiga pousada que funciona como sala de aula, funciona como escola. Ali, logo atrás, antiga churrascaria da cidade, hoje também funciona como uma escola. No primeiro governo do Zé Reis Neto, na época, ele foi muito bem contemplado. Jackson Lago enviou muitos recursos para aldeias altas, asfaltou a cidade por inteiro. Mandou dinheiro para construir escolas nos bairros e ele não construiu. Professores também se manifestaram. Hoje, aldeias altas, se encontra um município que cresceu, mas não se desenvolveu. Hoje, nós não temos escola para nossas crianças. Hoje, onde nossas crianças estudam é em salas, em cumbicos. Onde é que o nosso jovem hoje joga bola? Nosso município não se constrói uma quadra. Nosso município não se constrói um campo de futebol para o nosso jovem. A saúde, a saúde daqui, está acabada. Outro problema levantado pelos manifestantes tem a ver com a falta de documentação das casas da cidade. Então, mais de 90% das pessoas que moram aqui não tem documento de casa. Então, hoje também, esse movimento nosso também, é também pela luta também desse documento das casas das pessoas onde moram. Os manifestantes querem ser ouvidos pelo prefeito, que segundo eles, não conversa com a população. A gente pergunta ao prefeito, a gente pergunta à secretária, e eles não sabem responder qual o motivo que não foi construída a escola até agora em nosso município. O que a gente jamais esperava em aldeias altas. Eu tenho que desabafar.